Pô, eu não sei nem o que dizer, gente. Confesso que por essa aí eu não esperava, Ângelo. Oi! Sim, esse é o primeiro vídeo no canal da Dia Estúdio comentando comentários. E a gente resolveu fazer esse vídeo em homenagem aos oito anos. Eu já estou com vários comentários que a equipe separou aqui. E a gente vai ver o que vocês estão falando na internet sobre a Dia Estúdio. Bora? Vamos lá, então. Vamos começar com o Hugo Barros. A gente passa a madrugada inteira pensando em como dominar o mundo. A gente está começando pela internet, mas o negócio é mundo, tá? A Cleitissânia, eu acho que é esse o seu nome, Cleit. Desculpa se eu não peguei aí. Esse prédio lindo que nós vemos nos vídeos é todo da Dia Estúdio? Ainda não. É um andar inteiro, são mil metros quadrados, muitos estúdios. Ainda não é o prédio todo, mas segura. Felipe Alcântara. Gente, Dia Estúdio só tem canal foda. Mona Lisa foi uma das minhas inspirações para estudar e entrar em medicina. Além de acalmar o nervosismo e ansiedade com Depois das Onze, Diva e Blogueirinha. Uma network fantástica. Senhor Rafael, o CEO dessa empresa está de parabéns. Hein? KKKKK. Felipe, cara, eu não tenho palavras para te dizer. Quero falar que realmente Mona Lisa é uma inspiração. Eu lembro que eu conheci a Mona num evento do YouTube, no YouTube Black. E quando ela começou a falar, eu já falei, meu, que mina foda. Sem contar, né, gente, a pele dessa mulher. Repara na pele da Mona na campanha de oito anos. Olha isso. Não dá. E Diva, Blogueirinha, depois das Onze, para dar aquele KKK, realmente é o caminho. Vai nessa que está tudo certo. O comentário agora do Icares. Socorro, que mais da metade do povo que eu assisto é da Dia Estúdio. E eu não sabia. KKKKKKKKK. Cara, então sim, Instagram da Dia Estúdio. Você vai ver todos os criadores. Sempre a gente está divulgando. E daí, você não precisa mais rir disso, entendeu? Você pode rir dos conteúdos. Beleza? Suporte Diva pergunta. Qual foi a maior dificuldade enfrentada no começo da Dia Estúdio? Pensando aqui, gente. Essa pegou aqui. Essa daí foi... No começo, todo mundo achava que a internet era de qualquer jeito. Podia fazer qualquer coisa. Acho que mudar o raciocínio, né, de que na internet dá para ter conteúdo de qualidade. E as marcas vão pagar. E isso vai acontecer. E o público vai acompanhar. E que o público quer qualidade. Eu acho que esse foi o maior desafio no começo da Dia. A Lorena Matos, ela pergunta. Gente, o Rafa é dono da Dia? Sou. Não sou dono sozinho, mas sou dono da Dia. O Migliossi. Qual a inspiração do nome Dia Estúdio? Vamos lá. O meu nome é Rafa Dias. Daí, eu falei assim, pô, não vou fazer, sabe a Padaria Pereira? Que daí é o sobrenome do cara. Falei, não vou fazer Padaria Pereira. Não vou fazer... Dias Estúdio. Eu falei, tira o S. Faz Dia Estúdio. Eu tirei o S para não parecer que é a Padaria Pereira, entendeu? Foi essa a ideia. Mas eu tenho uma coisa para falar. Você já viu a marca da Dia? Amarela, azul e branco. O que significa isso? Me diz. Me diz. O que significa? Muito simples. Porque aqui, ó. Quando a gente passa a madrugada pensando as coisas, é que é o sol, a terra e a lua. Dia Estúdio. É isso. Dia Estúdio. Desculpa, Jana. Desculpa, Jana. Ficou surda com esse barulho. Desculpa, Jana. Desculpa, Jana. A Luana pergunta, A Dia tem quantos funcionários? Olha, mais ou menos umas 70 pessoas. 70 pessoas que fazem esse negócio acontecer. Thaís Gomes. Ah, lindos. Dia, abre uma vaguinha. Queria fazer parte desse time maravilhoso. Daí a Carolina embaixo comenta. Também queria. Nem que fosse para ser a garota que desenrola os cabos dos fios das câmeras. A Thaís comenta a Carolina. Sim, que leva o café na sala. Gente. Cabo, eu garanto que, olha, para fazer uma casa Black Friday, se vocês tiverem ideia de quanto cabo foi passado naquela casa inteira, olha, precisa de uma galera, viu? A Camila. Cada um de vocês que fazem parte da Dia transformam a vida de várias pessoas. Vocês são fodas. Camila, obrigado. E vocês também que estão assistindo a gente, a gente só faz isso e só tem isso acontecendo desse tamanho porque vocês estão assistindo, porque vocês estão comentando, porque vocês estão dando like. Se não fosse vocês interagindo com o conteúdo, isso não existiria. De verdade, não é papinho. Só existe porque vocês estão aí do outro lado. Amanda pergunta, espero que vocês não parem de fazer live, senão eu vou xingar muito no Twitter. Amanda, posso te garantir que, assim, pelos próximos anos, a gente vai seguir fazendo live. Porque o que a gente investiu de estrutura aqui vai seguir tendo live. Vai. Ah, vai. A Naomi, esse comentário é grande, hein? Eu moro em uma casa com uma família extremamente homofóbica barra transfóbica. Quando eu assisti a primeira parada, eu coloquei no meu fone e fiquei o domingo todo assistindo e me emocionando. Me senti pertencente e me sentindo abraçada. Eu nunca vou me esquecer de eu chorando logo no início com a música flutua. Vocês da Dia me dão esperança de um futuro melhor e me dão motivação para eu não desistir de tudo. Mesmo que, às vezes, dê vontade devido às circunstâncias, de verdade mesmo, ter vocês livres, trabalhando com o que gostam, ajudando milhões de pessoas, isso me derrete toda e me faz muito bem. Nossa, Naomi, esse tipo de mensagem, ele faz o nosso trabalho todo valer a pena. Eu lembro da Lui me falando há muitos anos atrás que era super importante a gente poder falar da nossa sexualidade, principalmente a gente que tem visibilidade, que tem pessoas nos assistindo, para que a gente possa mostrar que existem vários caminhos. Não só um caminho, existem vários caminhos. E quando a gente faz uma transmissão com muita gente, mostrando isso tudo, mostrando o nosso orgulho, é para que pessoas como você possam se sentir representadas e com esperança de que vai dar tudo certo. Porque vai dar tudo certo, acredito. Por mais difícil que seja. O infinito particular, ele pergunta. Gente, o Rafa e a Blô estão namorando? Catei umas coisas nesse vídeo. Eu sei que você quer meu corpo, mas eu não vou dar, eu não vou dar, eu não vou dar. Falando nisso, saudades. Rafa, quando você vai investir na carreira de cantor? O Hugo também pergunta. Gente, o Rafa acha que canta. Hoje vai ter uma festa Com bolo e guaraná E muitos doces pra você É o seu aniversário Vamos festejar Pros amigos receber Como funciona a criação de um projeto desde o princípio até a ação? Poderiam fazer um vlog, né? Gente, tem um vlog aqui no canal que é os bastidores da parada do ano passado, então dá pra vocês assistirem bastante do processo de como é esse negócio da produção de um projeto. Eu acho que muito da dia, eu tava pensando isso esses tempos, assim. Por que que deu certo? Ou por que que as coisas acontecem? Que eu acho que é muito daquilo que a gente quer assistir, só que a gente não acha. Então a gente quer assistir esse tipo de criador, a gente quer assistir esse tipo de conteúdo. Então a gente acaba produzindo aquilo que a gente não vê. O João pergunta. Maior perrengue de alguma produção da Dia? Oh, meu Deus do céu. Tá o dia de verão, né? Dia de verão. O dia de verão que a gente produziu o ano 2 em Floripa, a gente produziu num resort. E daí no último dia ia ser só música. E daí a gente tava com tudo montado, na beira da praia, lindo, câmeras, né? Microfone, som, porque daí quando é música tem todo um cuidado com som e tal. Tava tudo pronto. Último dia era o encerramento. E daí começou a se formar aquelas nuvens de chuva chegando, cada vez chegando mais. Muito vento, muito vento. O que aconteceu? A gente teve que ir pra dentro de um grande salão e pareceu uma churrascaria. Acontece. O Alex Ferreira 20 tem projetos futuros de expandir a Dia pra outras cidades como Rio de Janeiro, por exemplo? Alex, Rio de Janeiro tem a Play 9. A gente não vai pro Rio de Janeiro. Até porque cidade e praia, a gente tem uma sede em Floripa. Então, cara, Rio de Janeiro agora, Play 9 tá aí, a gente tá aqui e tá tudo bem. Guilherme Reis. A Dia vai ser a Globo no futuro? Será, gente? Será? Deixa eu ir pra vocês, hein? A Mari, a Dia é o Projac do YouTube. Profissionalismo impecável, sem falar na linda diversidade de assuntos, temas, cores, corpos, gêneros e sexualidade. Aprendo muito com vocês, além do entretenimento de cada dia. Porra! É isso. O Projac... Talvez o maior espaço de produção pro YouTube do país. Isso sim, isso é. Welbert. Vocês estão cientes que esse podcast fará parte do meu programa de aula para os cursos superiores que eu dou aula, né? Melhor impossível pra tratar de antropologia e cultura. Caraca! Ele comentou isso no DiaCast que tem a Catu Mirim. Assistam, porque essa entrevista com a Catu é uma coisa, assim, ó, incrível. Pra quem não conhece ela como criadora de conteúdo, é foda. Tamili Carvalho. Baita orgulho dessa empresa! Vocês fazem um trabalho lindo e nos inspiram todos os dias. Eu, como profissional de comunicação, espero ser um terço do que vocês são. Tamili, tamo junto. Vamos fazer acontecer. E você vai ser mais ainda, entendeu? Você vai ser três vezes o que a gente é. Com certeza. Acredita e vambora. O Jonathan, ele fala, o que o Rafa tem de gato, ele tem de atrasado. Pô, não concordo, cara. Não acho que tenha nada a ver. Não acho que chegar no DiaCast em cima da hora meio-dia é uma questão. Por quê? Eu tenho que fazer reunião do caminho de casa até aqui, no carro. Eu sempre coloco meia hora numa reunião, que eu não preciso entrar de vídeo pra poder entrar de voz. Então, assim, é uma agenda atribulada. Tribuladíssima, entendeu? São muitas reuniões. Infelizmente, o atraso acontece. Gente, é sério. Olha a mão do Rafa no queixo, o olhar e esse sorriso lindo de quem tá interessado no que a pessoa está falando. Não é apaixonante? Pô, não sei nem o que dizer, gente. Confesso que essa eu não... Por essa aí eu não esperava, Ângelo. Por essa aí eu não esperava. Pra Rafa Dias. O Diazera é conhecido pelo... Daí ele colocou um emojizinho ali, que é... Isso aqui vai virar figurinha, que eu tenho certeza. És naturalmente cute-cute, cut-cut, ou é só charme? Gente, eu... Na verdade, isso é porque eu não consigo tirar foto. Eu tenho muito problema em tirar foto pagando de gatinha, assim, sabe? Eu não consigo. Eu tenho que fazer uma careta, eu tenho que fazer uma língua, eu tenho que fazer uma coisa, porque... Não é amadurecer, talvez seja isso, tá? O Rô TN. O Rafa lembra o Vitor do Metaforando. Será? Não sei. Ele é meio moreninho, cabelinho. Parecido. Vai, parecido, parecido. Mas, assim, acho tão parecido. O Rafa me lembra um pouco o Bill, ex-BBB. Essa eu ouvi demais. Demais. Mas eu não acho que eu pareça com o Bill do BBB. São iguais, chefinho. A V de Virginia comenta... Isso aí eu concordo, gente. Eu sou a cara do Ben Affleck. Cara, eu pareço eu e Ben Affleck. E tem uma história que eu conto, real. Eu juro pela minha felicidade, tá? Uma vez eu tava num shopping em Toronto, na Praça de Alimentação. Um casal chegou pra mim e falou assim... Meu, você parece muito o Ben Affleck. Porra. Parece o Ben Affleck no Brasil, parece o Ben Affleck fora do Brasil. É que é um cara internacional, né? Vamos lá, bora pro último, então. É o Tito Ferreira. Eu vivi pra ver a dia crescer e se tornar a melhor network do Brasil e juntar cada vez mais gente incrível. Vivi pra ver as lives especiais barras gigantes do Luba e de tantos outros criadores que duram horas e horas me fazendo me sentir mais perto. Vivi pra ver um Rafa que era mais na dele. Quase nem aparecia virar esse Rafa que hoje ri, fala, aparece e faz piada. E quero ver a dia crescendo mais 10, 12, 20 anos e ocupando mais espaços. Caraca, Tito! Obrigado. Essa é a nossa ideia quando a gente faz essas lives gigantescas. A gente quer aproximar os criadores de conteúdo do público. A gente sabe que isso de fato aproxima porque as pessoas se sentem dentro, né, da casa vivendo com eles. Então a gente sabe que isso é muito legal. A galera vai dormir junto, acorda junto. E fico feliz também por você estar curtindo que eu tô cada vez aparecendo mais aqui, principalmente no canal da Dia. Pra quem não sabe, tudo começou há 10 anos atrás eu fazendo um canal que era o programa de um cara só que eu infelizmente tive que parar de produzir em função de todos os compromissos da Dia. Mas eu fico muito feliz de poder estar aqui aparecendo, falando também e me comunicando de alguma maneira. Obrigado, Tito! Obrigado você que assistiu esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal da Dia. Esse espaço aqui é um espaço pra gente dar visibilidade pros nossos criadores e pra todo mundo que faz essa rede acontecer. Então se inscreve porque tem DiaCast, tem vários conteúdos aqui, bastidores de produções. Valeu! Um beijo e eu devo estar aí no DiaCast no próximo dia, no próximo dia ou de segunda a quinta, é isso aí. Valeu! Tchau!